Tu és o sol que há para mim Tu és o amor que eu te sigo Losa vermelha do meu jardim Que mal viver a vida sem ti E não esqueças nem um segundo Que eu tenho amor maior no mundo Coisas tão lindas para te dar Sempre a cantar Deixa-me os teus olhos Agora que partes O calor da tua mão Deixa-me ser Só uma saudade No teu coração E quando olhares as águas do rio Lembra-te de mim Ai, 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 ai És a andorilha E uma vibra Que chegou ao fim E não esqueças nem um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Coisas tão lindas para te dar Sempre a cantar Que tu és o sol que há para mim Tu és o amor que eu te sigo Rosa vermelha do meu jardim Que mal viver a vida sem ti E não esqueças nem um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Coisas tão lindas para te dar Sempre a cantar